Olá, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Giovanna. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Hoje vamos aprender a história de Micaías. Micaías foi um profeta de Deus em Israel no tempo do reinado do rei Acabe. A história do profeta Micaías ficou conhecida especialmente por sua profecia sobre a morte de Acabe e a consequente derrota dos israelitas diante dos sírios. 1º Reis 22-4-28, 2ª Crônicas 18-3-27 O profeta Micaías era filho de Inlá. O nome Micaías significa quem é como Jeová. Inclusive, é interessante saber que esse mesmo nome também designa pelo menos outras seis pessoas na Bíblia. Algumas vezes, esse nome aparece na variante abreviada Mica. A história do profeta Micaías O profeta Micaías aparece na narrativa bíblica no contexto da coalizão do reino do norte e do reino do sul contra a Síria. Vale lembrar que após a morte do rei Salomão a nação de Israel foi dividida em dois reinos distintos, Israel, ao norte, e Judá, ao sul. No tempo de Micaías, o reino de Israel era governado por Acabe, enquanto que o reino de Judá era governado pelo rei Josafá. O profeta Micaías vivia no reino do norte, mas ele não era bem visto pela corte de Israel. Na verdade Micaías era conhecido em Israel por ser um profeta que só falava contra o rei Acabe. Mas o rei Acabe foi obrigado a recorrer a Micaías antes de sua campanha contra os sírios. Na verdade naquele período Acabe e Josafá estavam próximos e a filha de Acabe tinha se casado com o filho de Josafá, e o rei de Judá resolveu ajudar o reino do norte em sua batalha contra a Síria. Porque isso também traria benefícios para o reino do sul. Antes, porém, o rei Josafá desejou ouvir qual era a vontade do Senhor a respeito daquele assunto. Foi aí que o rei Acabe mandou chamar quatrocentos profetas para que pudessem dar um parecer sobre aquela situação. Em unanimidade aqueles profetas profetizaram a bênção do Senhor sobre Acabe e a vitória de Israel na batalha contra os sírios, segundo a Crônicas 18-21-22. O problema é que aqueles profetas não eram profetas de Deus, mas profetas de Acabe. Eles apenas profetizavam aquilo que Acabe queria escutar. Mesmo depois do parecer dos profetas de Acabe que aparentemente eram liderados por Zedequias, o rei Josafá continuou querendo ouvir um profeta do Senhor. Nesse sentido ele questionou, não há, aqui, ainda algum profeta do Senhor, para o consultarmos. Segundo a Crônicas 18-6. A resposta de Acabe foi muito reveladora sobre o tipo de pessoa que era Micaías. Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal, segundo a Crônicas 7. A profecia do profeta Micaías. A Bíblia não registra nenhum outro detalhe sobre quem foi Micaías ou sobre como foi o seu ministério, mas pela reação de Acabe fica claro que o profeta Micaías era um homem íntegro. Acabe era um rei poderoso, mas perverso. O fato de Micaías não profetizar aquilo que o agradava, mostra que o principal compromisso de Micaías era com o Senhor. Pela insistência de Josafá o rei Acabe, ainda que relutante, teve de mandar chamar o profeta Micaías. O mensageiro de Acabe que foi chamar Micaías tão logo o tentou intimidar. Ele avisou a Micaías que os profetas de Acabe tinham profetizado coisas boas, e que ele deveria fazer o mesmo. Mas a resposta do profeta Micaías foi simples e direta, tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei, segundo a Crônicas 18-13. Quando chegou diante de Acabe, Micaías foi questionado por ele se os israelitas deviam ou não ir à peleja contra os sírios. Então num primeiro momento Micaías respondeu com ironia dizendo que as tropas de Acabe triunfariam contra os sírios. Mas como Micaías nunca havia profetizado algo bom a Acabe, o rei de Israel insistiu que Micaías não lhe escondesse a verdade. Então o profeta Micaías finalmente profetizou o desastre sobre Acabe, e lhe informou que Deus havia lhe mostrado todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tem pastor, segundo a Crônicas. Mas o insensível Acabe basicamente disse a Josafá que aquela profecia era apenas um reflexo do ódio pessoal de Micaías por ele. Porém, Micaías alertou a todos que suas palavras vinham do Senhor que, inclusive, lhe mostrou que o desastre previsto estava debaixo da soberania divina. Nesse sentido, o próprio Deus permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca dos profetas de Acabe para enganá-lo, conduzindo-o à ruína. Então Zedequias, o líder daqueles profetas, não aceitou as palavras de Micaías e ainda o agrediu. Em seguida o rei Acabe mandou que o profeta Micaías fosse imediatamente preso, e ficasse sem pão e água até que ele retornasse vitorioso da batalha, segundo a Crônicas 18, 25, 26. O que aconteceu com Micaías? Depois da ordem de Acabe para prender Micaías, a Bíblia não diz mais nada sobre ele. Tudo o que se sabe é que o profeta Micaías respondeu publicamente o desafio de Acabe dizendo, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouvi isto, vós, todos os povos. Segunda Crônicas 27. Mas se por um lado a Bíblia não informa o que aconteceu com Micaías, por outro lado ela deixa muito claro que de fato Micaías era um profeta do Senhor, e que tudo o que Deus disse através dele há. Respeito de Acabe, se cumpriu. O rei Acabe saiu para a batalha disfarçado, mas mesmo assim no final do dia ele acabou sendo morto, segundo a Crônicas 18, 34.